Fala aqui GameFall do Foxy, mano, mano, hoje, hoje, hoje eu tô aqui na live com a galerinha, mano, inclusive aí salve pra galerinha do chat E, mano, ó, hoje a gente vai fazer aqui a tier list do novo patch do Brawlhalla aí, que já tô puta aqui porque eu não aguento mais jogar esse jogo depois desse patch E vamos fazer aqui a tier list, mano, começando aqui com a arma mais linda desse jogo, todo mundo ama essa arma X, que sofreu muitos nerfs aí nesse último patch, sofreu 3 nerfs, né, mano, ó, 3 nerfs aí, velho Bom, mano, X é muito insuportável, mas ele ainda vai sempre ser uma arma boa porque ele é muito consistente, tem um ótimo dano E você tem muita coisa que você pode fazer com ele, então, mano, na teoria eu não boto ele em S porque ele foi nerfado Mas ele é uma arma que você ainda consegue jogar de qualquer jeito, mesmo depois do nerf, tá ligado, não foi uma arma que a destruiu, tá ligado Então, ainda tá aqui no ar pra mim, mano Blasters agora, Blasters, minha queridinha, Blasters do meu querido Isaiah, mano, ó, do meu querido Isaiah E bom, mano, Blaster, Blaster aí sofreu um buff no Dare e no Serk, deixou ela muito boa, tá muito boa a jogada de Blaster, muito gostosinha Eu acho que na minha tier list passada eu deixei Blaster no C Hoje ela sobe pro A ou pro B, ela tá muito boa, ficou muito boa a Blaster, não chegou no nível de quebrar o jogo Mas, ela tá muito boa, gosto muito da Blaster, muito boa, ficou muito boa mesmo E, mano, é isso, velho, agora Dare Jump Serk é true no 150 e 170 de dano Isso é muito bom de informar, pra caso você não tá informado aí, uma ótima coisa E é isso, mano, Bow, Bow facilmente bota no S Combo true de 4 hit, não faz sentido essa arma Não ter sido nerfada ainda, tá, é incrivelmente OP Deixa aqui o bom no S-Tier, S-Tier Canon, mano, Canon aí, minha arma amém É a arma que eu mais posso comentar aqui, velho Poderia botar Canon no D Falando que ele é a pior arma do jogo Mas, Canon ainda é bom, de certa forma Canon é uma ótima arma Ele não tá matando muito bem, mas ainda é uma ótima arma E ainda melhorou minha gameplay de Canon After Buff do Isaiah aí Ele tá muito bom Então, mano, eu acho que o Canon, pra mim, fica C-Tier mais B-Tier Eu vou colocar aqui no B, que é meio termo, então vou deixar ele aqui Gauntlets, cara, Gauntlets tá boa No A aqui, ela só tá boa, cara Ela não tá ruim, não tá boa, não tá OP Ela tá boa, deixa ela aí no A, tá boa Uma arma que você tá aceitável Aceitável Great Sword Great Sword aí, a arma que muita gente dropou depois do Nerf Uma ótima arma Gosta da GS, gosta da GS Mano, mas ela tá bem, mais ou menos Se bem que lançou a Arcade agora Não podemos opinar muito ainda Mas eu vou deixar Great Sword na frente do Canon Beirando A, porque ela tá boa ainda Ela tá boa Ainda agora com esse novo boneco que você tem em truco com... É... Dá um Sig Ser, dá um Sig Recovery Vamos ver se ela vai manter aqui quando nerfare em Arcadia, né velho É que ainda acabou de sair É isso, mano Vamos aqui, Hammer 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 que sofreu muitos nerfs aí Nesse 3 nerfs no Ser, no Ner Ainda é uma ótima arma Ainda tem aquele combo true insuportável de Downlight Ser Ainda continua sendo uma ótima arma Ótima arma, eu gosto de Hammer Gosto Uma ótima arma aí E ainda tem a Cassidy que ajuda com o Downlight Nseg O Bolivar aí, que é um ótimo Legend com bom dano também Então eu deixo ele aqui facilmente no A-Tier Uma ótima arma ainda Uma ótima arma Ah... Catar, velho Catar recebeu 2 buffs nos 2 últimos patches Ótima arma Fica no A-Tier aqui Não tá OP É... Ela tá bem forte sim Tá bem forte Mas... Eu acho que ela ainda não chegou no nível... Boa Ela ainda tá uma arma bem forte Se o cara soubesse os dodges Você tá ferrado Porque a arma tá insuportável Mas... É uma ótima arma Não tá OP Orb Queridinha Orb Também deixo aqui No A-Tier Mano, essa Tier List só vai ter Tier List A, velho Porque as armas tão muito boas Tá... Bem difícil Orb Que tem Sidelight Ser Tem um Ner Tem uma Sitbox muito da hora Orb A-Tier Fácil Ótima arma Rocket Lens Cara, Rocket aí Que sofreu um buff Um buff muito bom aí Que deixa do Sidelight Dare E ela tá... Boa Tá boa Eu acho que ela sofreu um buff no Ner Se eu não me engano Mas ela tá boa Vou deixar ela aqui no A-Tier Tá boa Tá boa Não tá broken É isso, velho Ah... Foice Foice De deixar aqui no A-Tier Também Ótima arma É... Ótimo dano Farm bom Você não sofre pra finalizar muito com os Legends Que as SIGs são ótimas E foi isso, mano Spear 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 é complicado de falar aqui Spear S-Tier Fácil Fácil S-Tier Spear aí, mano Por quê? Spear tomou um buff, moleque No Sidelight Que ninguém pediu Moleque Eu espanco o moleque Que pediu esse buff na Spear Spear agora tá insuportável, mano Não tem como jogar contra essa arma direito Tá insuportável, mano O que fizeram com a Spear? A Spear saiu de uma arma a-Tier Pra S-Tier Tipo Em um patch Os caras destruíram a Spear Deixaram ela ridícula Sword Sword Que tomou um nerf aí Um nerf Bem fraquinho Deixou ela de boa Ainda continua mais ou menos Continua aqui no A-Tier, cara Mano Sword aí Tá boa, velho Tá boa E cara Eu acho que é isso, tá ligado? As armas tão Nos seus devidos lugares As armas tão nos seus devidos lugares Boa aqui S-Tier Spear S-Tier X-Blaster Gauntlet's Hammer A-Tier Catar A-Tier Hopt A-Tier Orb A-Tier Foi-se A-Tier Sword A-Tier Great Sword B-Tier Porque ela tá boa Mas não tá broken assim Você não se garante muito com essa arma ainda E Cannon Ainda continua sendo a pior arma do jogo Até ele receber um buff de, sei lá O Ser pegar melhor O Side Light Alguma coisa assim Mas Cannon ainda vai continuar sendo a pior arma do jogo Infelizmente Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like se quiser Se não quiser não precisa, mano Essa é a minha opinião sobre o novo patch aí Do Brawlhalla Patch 6.5 Se eu não me engano Eu não lembro agora Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Comentem aí, mano Se vocês têm opinião diferente da minha, velho Basicamente é isso Abraço da Pousa Verde E foi Se inscreve no canal Pro 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 Amém.